Rapaziada, seguinte, tamo aqui com mais um vídeo de Black Freaks E hoje, mano, a gente vai fazer aqui algo diferente Uma batalha Uma batalha de Youtuber que eu não faço faz muito tempo Porque a última vez eu acho que foi com o Gots, lá atrás Ou com o Klaus, eu não lembro, sinceramente É, tá bom Mas, Cyrus, depois de muito tempo, eu resolvi fazer aqui essa batalha Mas de uma maneira um pouco diferente Uma maneira mais interessante aqui Que é a seguinte, Cyrus Hoje, a batalha vai ser usando Random Freaks No caso, eu e você tamo aqui com a Light, né? Imagina que você esteja com a Light também É, então Eu e você tamo com a Light Mas hoje a gente vai trocar aqui a nossa Light pra Random Freaks, mano A gente vai aqui, ó, vem cá É, eu sei que você vai perder a sua Light, infelizmente Mas, ó Eu vou comprar aqui uma Random Freaks Eu vou ver o que que vai vir aqui E eu vou fazer um desafio pra você, ó, sério Já que você tá vindo aqui me ajudar nesse vídeo Tô fazendo aqui, comprando uma Random Freaks e perdendo a sua Light Eu vou fazer um desafio Caso você me vença, eu vou comprar a Light pra você com Robux E aí você vai poder equipar ela sempre que você quiser Mesmo que ela não esteja na loja Interessante Ó, mas vamos ver aqui primeiro Qual fruto eu vou pegar e tomara que seja uma boa Porque eu não tô afim de pegar uma Bomb Por exemplo, mas eu sei que vai ser Vai, 3, 2, 1 Vai Mentira! Ah, não Light! Não, 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 não Não, não, não Eu vou me comprar um fruto muito ruim, cara Vai, vai, vai Vê que você vai pegar Não, faz o seguinte Tipo, então nesse caso aqui Já que eu peguei a Light Eu vou deixar ela aqui com o Premium Porque eu já tô com uma Light equipada Eu vou deixar ela ali com o Premium E aí no final você vai lá e pega E... é Nossa, a minha é horrível Qual que é a tua? Primavera Primavera? É, a da Mola Nossa, a da Mola Primavera? Sim, o nome é Primavera em português Muito estranho O Prank não dá pra pegar outra pra você, né? Esse que é o complicado Não, não Você vai ter que... Você vai ter que ficar Light Nossa, é injusto Mas... Nossa, o Prank é que eu tive muita sorte De pegar uma Light, velho Eu achei que eu ia pegar uma fruta muito bosta, velho Mas caraca, velho Eu dei muita sorte Ela nem tô alpada pra mim, mano Olha isso aqui Nossa, mano É muito ruim Nossa, pior, velho Ô, gente, você não tá com ela alpada? Não, nada, ó Tipo, nada Nem o de uma estrela Eu nunca peguei essa fruta na vida Eu até tentaria pegar ela Mas ela não tá na loja pra ver Bom É, sério Esse foi o teu azar, mano Infelizmente Você poderia ir de Spike, tá zoando Spike? Eu posso ir de Bomb É, porque eu não tenho nada Não Car Light seria muito injusto, mano É, é óbvio que eu vou vencer de Light É, tá despertado a sua, não tá? Tá Com 600 de mais 3 Eu vou de Bomb Vou de Bomb pra facilitar pro teu lado Mas já era pra eu ir de Light É Teoricamente já era pra você ter ganhado Teoricamente sim Mas tipo, como fica muito injusto, tá ligado? Eu vou ir de Bomb Porque ele já ficou um pouquinho de maracinha entrado Mas eu vou fazer o que? Vem pro Coliseu E Mano, aqui no Coliseu, sabe? É o seguinte A gente tem aqui algumas regras, trado Geralmente a gente faz o seguinte Se acabar a maestria Ou a vida Você tá fora, trado E sair do Coliseu em si Você também perde Não tem como sair daqui, cara Mas gente, não vai valer item Pra facilitar também Porque usando uma Bomb Ou uma Uma String Também É Spring, né? Usando uma Spring Também não vai facilitar muito não Mas vambora Só valei tipo Só haki Só haki Só haki Fechou Tá, então vai 3, 2, 1 e vai Ah, sua Bomb deve tá upada Com certeza Ah, tem dois ataques Um com 15 de maestria Um com 1 de maestria Eu tô só com um, velho O problema é que ela demora muito pra atacar, mano Sim, a V também Calma Vou jogar pra cá Nossa, mas esse aqui não vai acabar nunca, mano Vai ser tipo Mano, que nem isso nem seu Porque esse aqui não vai acabar nunca, mano Talvez esse tipo Isso, aí esse tipo Nossa Tá, haki da observação não vai valer, então Porque esse Pô, pra ficar desviando Não vai acabar nunca, mesmo Só haki do armamento Só haki do armamento Vambora Nossa Você não pegou Ah, mano Tipo, eu tenho que prever pra onde você vai Senão não dá certo Não, mas é isso mesmo Vai ser difícil mesmo Ó Não vai A habilidade de raça Tu acha que não vai poder valer Porque senão regenera a vida Não vai acabar nunca Não, nem tô usando Nem tô usando Não vai É, a Bomb vai até me dar um dano razoável É porque eu vou recuperar a vida muito rápido, ó Então, é porque a Bomb demora muito pra atacar de novo Tipo, muito, muito, muito pra atacar de novo Você não tá entendendo Tipo, eu recuperei a vida já Você tá com dois ataques Ok, então vai complicar as coisas Então Olha, ó Esse aí foi o meu ataque mais forte E com certeza você não vai ser o suficiente pra te matar Não vai, não vai Tipo, não vai Nossa, mano Isso aqui não vai acabar nunca Isso aqui não vai acabar nunca Nossa Eu não acertei nenhum ataque ainda Não Tipo, essa bola aqui O dele ainda é intenso Calma Boa Não pegou Light Que era o justo E já teria perdido faz tempo Faz muito tempo Porque Light não ia ter conta pra você Caraca, velho Ninguém, tipo, sai do zero, mano Ainda Calma Nossa, horrível Calma Ninguém Ninguém sai do zero Ninguém Geralmente Isso aqui vai durar a eternidade Boa Pegou um ataque pelo menos Mais um, mais um Dois ataques Que pegou É, dois ataques pegou Mas só um contou Porque só um regenerou a vida Nossa, não É, mas pegou os cálculos Que já tirou, tipo, uns Três milhões de vida, meu Eu acho Boa Pegou? Não pegou não Não Eu tenho que pegar muito perto Não vai Nossa, mas a bomb também Ela voou na velocidade da minha avó, né Porque, meu Deus, velho Ela é lenta demais Nesse snipe dela, velho Olha isso Vamos ver Vamos pra cá Vamos pra cá Nossa Vamos pra cá Beleza Sairos do céu Nossa, não, mano Não vai dar, não Sairos do céu Isso aqui vai durar Vai durar Pra sempre Esse vídeo não acaba Toma Não vai acabar nunca Isso aqui Não vai acabar nunca Não vai Eu posso ficar, tipo, ó Eu posso ficar andando atrás de você Que eu não vou morrer De nenhum jeito Não, meu Olha o alcance da bomba Não vai morrer Ninguém é que vai morrer, velho Olha isso Ninguém vai Acho que a gente vai ter que ir pra batalha Batalha real mesmo Light contra Primavera Vamos fazer assim A gente vai ficar um pouco mais justo Vai, pode usar, tipo, estilo de luta Tipo, se for assim Tá É, seu estilo de luta e o meu é a mesma coisa É o Death Step? Tipo, tá com quanto de maestria? Ah, você tá com qual? Death Step Quatro cento de maestria O máximo Não, não Eu tô com o Super Humano Tá, então Vambora? Vambora Vai, estilo de luta e fruta Vai, três, dois, um E vai Que isso? É, tá de boa Tá de boa Sem hack da observação, né? É, sem hack da observação Fechou Não, não pegou Não Não pegou de novo Vai Não pode sair Não pode sair, ó Não, cair na água ali é sobe Tô falando de sair, tipo, da parede Fechou, fechou Que cair na água tem ataque que realmente faz você cair na água, Trano Não Boa Ó Boa que essa água aqui não dá muito dano Acho que nem dá dano, na verdade Nem sei Não Não Nossa É, Cyrus Calma Não pegou Foi Finalmente, velho Foi muito rápido Foi muito rápido É, por isso que o Death Step tá sendo tão coabissado ultimamente, mano Que aqui, estilo de luta bom, mano Certo? Bom, mas em si, tipo, eu deveria ter que ganhar por causa da Light Mas quando foi, tipo, o Bomb contra a Spring Eu tive que acabar usando o estilo de luta, né? Porque senão não ia acabar nunca essa luta E essa é a luta eterna Nossa, mano Mas é, Cyrus Pode pegar tua Light aí já no negócio, né? Tipo, aqui, ó A Light tá, tá bem aqui em cima do café Só você pegar, tá muito certinho E eu vou trocar pra minha Light de volta aqui Com o meu vendedor aqui de fruta, né, mano? Cadê, ó? E Aqui, pronto Tá, tá na mão de volta já Ali, ó Pega a Light porque ninguém merece ficar com as duas frutas que a gente tava Nem a Bomb, nem a Spring, mano Nem pega essa fruta que já começou no jogo agora Não pega Se for pegar uma inicial assim Pega a Smoke, a Chop Porque pra mim já loguei aí Barra a espada, tá? Agora Outra e assim não vale a pena não Mas vai por mim Não vale a pena Fica com uma Não vale muito Não vale nada a pena Fica com o teu dinheiro Não compra Bomb, Spike, Spring Compra Smoke ou Chop Se for assim no início, tá ligado? Mas é isso aí Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal